É, observa, passa, então analise, entendeu, como chegou, olha, tiro, entra, bate, olha aqui, bate, entra, desce, então olha aqui, entrei, certo, olha bem devagar, ele entra, olha aqui, tiro, entra, entra, rosto, desce, de casa, último de hoje, então olha, aqui, ele entrou, tiro aqui, guarda, um, dois, três, pum, 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 certo, simples, olha uma vez, se você bate forte, ele cai em costas, isso é natural, agora, pum, 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 aqui, então, movimento é simples, olha, tuf, tuf, treino,